Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, um perfil nosso de cada dia. Nesse vídeo, gente, eu vim cumprir a minha promessa. Na semana passada eu fiz um vídeo perguntando pra vocês se eu segui o conselho da minha inscrita de colocar minha caixa postal aqui, porque ela queria me mandar uma cartinha. Ela já tem, e ela falou, olha, coloca pra outras pessoas também. Eu não sei se as pessoas não querem me mandar as coisas, é que ela é muito querida, né? Me quis presentear com uma cartinha, eu tô ansiosa. E eu perguntei, eu fiquei na dúvida, será que deixo, será que não deixo? E eu pedi pra vocês, durante essa semana, irem me falando aqui no YouTube e no Instagram se sim ou não, tá? Então, o sim ganhou. Eu vou deixar a minha caixa postal. Ela não é da minha casa, ela é de uma cidade que fica perto, que o meu marido que vai buscar, né? Então, é do caminho dele, tá? E aqui da região. Então, eu vou deixar aí. E a segunda pergunta era se eu compraria, se eu deveria comprar ou não, o Harry Flowers Gold Orchid Night, Night Orchid, da Avon. Aí, deu quase empate, gente. Quase empatou. Mas, no final, não ganhou. Então, disseram pra eu não comprar. Por enquanto, eu não vou comprar, então. Eu vou seguir o conselho de vocês. Quem não tá entendendo, dá uma olhadinha no link aqui, que eu vou deixar. E aí, vocês vão entender melhor, tá? E como os meus seguidores, eu sempre digo, são sábios, eu deixo na mão deles pra decidir. Então, decidiram que eu deixo a minha caixa postal. Eu abri uma caixa postal só pra isso, então, tá? E não vou comprar o perfume por enquanto. O meu marido gostou. Não digo que ele não vai comprar pra mim, mas acho que não vai ser agora, não. Eu vou falar pra ele seguir o conselho de vocês, tá bom? Então, a caixa postal é caixa postal 1, CEP 88, 370, 971, em Santa Catarina, a cidade de Navegantes. Então, é caminho do meu marido, ele que sempre busca pra mim as coisas, né? Então, vai ficar mais fácil, tá bom? E, então, um abração pra todo mundo. Assim, eu fiquei muito, mas fiquei até emocionada dela falar. Eu quero te mandar um presente, uma cartinha. E ela pediu o sigilo, então, por enquanto, né? Vamos deixar um sigilo, vamos ver o que ela vai me mandar. Se dá pra mostrar pra vocês, eu mostro. Se não dá pra mostrar, né? Pra respeitar. Mas eu achei, assim, muito fofo, gente. Nossa, que delícia, que delícia. Nem que imaginei que alguém queria me mandar uma cartinha, né? Nossa, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei até meio fora do ar. Então, se inscreve no canal, gente. Passei aí pelos vídeos. Tem tanta gente chegando hoje. Quanta gente chegou hoje, é quarta-feira à noite? Quanta gente boa chegando, já chegando, falando, perguntando. Teve uma escrita que ela até contestou um resultado. Não, não é que ela contestou. Ela perguntou, mas será que não teve? E eu conversei com ela. Gente, é assim mesmo que eu gosto. É assim mesmo, gente. Vem conversar comigo. Vem bater papo, sabe? Eu adoro. E é assim que eu fico feliz mesmo, gente. Então, era esse o meu recado. E se divirtam aí na internet da vida. Se possível, se divirtam no meu canal. E um abração pra todo mundo.